Pô, eu esperei tanto por esse momento. O único PPR no Brasil rodando. Acabamos de ver, caralho. E é com essa Porsche maravilhosa. Apaziada, a gente começa mais um vídeo aqui na Dub Brasil. Eu sou o Japa, pra quem não me conhece. Hoje a gente tá aqui no varanda, quer dizer, só tô eu. O Dub tá em casa descansando um pouco, mas... Mano, se prepara que hoje o vídeo vai ser muito louco. Promete carro pra caramba. E tá só no começo, se eu não me engano. Agora são umas 9 ou 10 horas da manhã ainda. Então, é isso, mano. Se inscreve, deixa o like e fica até o final do vídeo, que esse vídeo tá top. Rapaziada, sabadão, todo mundo indo pedalar. Menos o Dub. O Dub ficou em casa hoje. É, nóis. Tamo junto. Mano, que carro maravilhoso, velho. Mano, que carro maravilhoso, velho. Mano, que carro maravilhoso. Não, peraí, você ainda não pegou a referência? Tá zoando, né, velho? Esse carro vem pro coração, velho E aí, bonito, tudo bem? Cadê o Dubzinho? Tá até em casa hoje Ah, entendi Ele vai tá aqui na Europa, só você É, mas de noite a gente vai lá no Racing Track, você vai? É, vou É, tudo demorou Fazer ele servir pra que ele serve, né? Já tá com quantos cavalos? Tá com 150 de roda só Caraca, mas deve ser divertido Mas é um ponto zero o câmbio, então tipo é... Ah, entendi É uma em cima da outra, assim, barata, tá ligado? Tá hora, velho Vou lá que eu vou lavar o carro lá e... Me ajudar uma bingo pra envelopar uma Q8 ainda Caraca Só isso, só isso Só isso pra sábado, só isso Falou, filhão Demorou Vai lá, mano Mano, pra quem não sabe, esse é o Samurai Tá marcado aqui o Instagram dele Mano, o Samurai é muito gente boa e ele tá fazendo os carros muito fodas Ele fez a Mercedes do Felipe lá do Auto Super Fez o Civic Type R do Petrohead E ele vai envelopar o Jetta e o Coupé Então, mano, segue ele aqui embaixo Eu acho que o cara é foda, velho É um 3.000 GT É, 3.000 GT Aí, rapaziada, no último vídeo lá da... Daquela Mercedes AMG Laranja A Giovanna acabou falando que ela abriu a porta Desse jeito aqui, ó No estilo... Acho que é a Gaivota que fala, né? Ele não abre, tá? É só, se não me engano, nessa versão que abre Vai ficar bonita, hein? Quando abre a porta assim, você é louco? Parece naquelas maras Olha que da hora o envelopamento dessa Cayenne, velho Porsche Design Edition 3 A GTS Meu Deus, que rompo maravilhoso, velho Eu soube, eu soube, você é louco Eu soube, eu soube, eu soube Eu soube, eu soube Pô, esses são os melhores tipos de take Que tem aqui no canal, véi Fala aí Nossa, até buguei aqui pra falar Passou a moto, aí logo depois passou a outra E depois passou a Z4 acelerando Tipo assim, indo pro lado e pro outro Nossa, é bom demais Ficou até tonto, tá ligado? Você é tonto, cara Toma banho Rapaziada, bem nesse momento aí O Spook, vou estar marcando aqui O Instagram dele, tirou essa foto Pesadíssima E outra, essa camiseta aí que você tá vendo é da RCI Garage Então segue eles também, tá aparecendo os dois Instagrams Os dois são monstros, véi Segue aí O Tio Napoli Nessa história aí Tá gastando seis palmas É a mesma cor do Mustang lá com o do JZ Do Veloso Furial dos 3 Toque Que ele monta no final pra ganhada Não, cara, aquele lá é cinza Esse é verde Não, mas ele transforma em verde É verde, escuro É verde, escuro Coloca a foto aí, editor Você é o editor É verdade Eu coloco Pô, eu esperei tanto por esse momento É o... Se eu não me engano, acabou de chegar dois TPRs, né? Mas esse aí até então era o único E é o único vermelho O que chegou é... Nardo Nardo, né? É Aí falaram que ia chegar outro Mas rodando só tem ele É o único TPR no Brasil rodando Acabamos de ver, caralho É Dan Brasil E ó Ganhamos like agora? Ganhamos like Com certeza você deu like Depois de ver o único TPR no Brasil Essa aqui tá linda Com as rodas originais ainda Ficou bonito A altura legal O pneu tá bonito Roda bonito E a neia da Porsche Tá vendo? É a chсем... Right now... Ó Eee É A CIDADE NO BRASIL 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 Aaaaaaah!